Alimentos Pessoas Oi, eu sou a água Eu sei que eu sou líquido, mas é bom pra saúde Eu tô toda mole, porque é líquido, é toda líquida, é toda líquida Eu sou a Maria Mole Calma aí, então, a gente tá indo pra cá agora? Sinceramente, se a gente se perder Você tá bem que eu sou a bolacha Eu sou a bolacha Não, você é biscoito, não é bolacha, não, é biscoito Você tá pensando que eu sou biscoito de polvilho? Eu sou bolacha recheada Eu sou, eu sou bolacha recheada E não biscoito recheado, só é biscoito de polvilho Biscoito de polvilho é a mesma coisa, bolacha de polvilho é muito ruim Bolacha, qualquer tipo de bolacha é tudo ruim Eu não conheço Vou abrir porca Pelo amor de Deus Tipo, eu sou totalmente pequenininha, sou totalmente pequenininha Mas olha, acho que o mano não vai me comer não Toma, pipoca Tá bom Mas eu tô vendo agora É muito boa, hein Oh, oh AAAAAAA Eita 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 Eita